Irmo, o mais jovem, é o mestre de visões e sonhos. Em Lórien estão seus jardins na terra dos Valar, e eles são os mais belos de todos os lugares do mundo, repletos de muitos espíritos. Este, a gentil, que cura feridas e cansaço, é sua esposa. Cinza é a sua vestimenta, e o descanso é seu dom. Ela não caminha de dia, mas dorme em uma ilha no lago de Lórien, sobreada por árvores. Das fontes de Irmo e Ester, todos aqueles que habitam em Valinor tiram refrigério, e a Miúd e os Valar vêm eles mesmos a Lórien, e lá acham repouso e alívio do Fardo de Arda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os belos jardins de Lórien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Lórien era um lugar em Valinor e a casa de Irmo e Ester. Fundada após o estabelecimento de Valinor, aproximadamente 15 mil anos antes do primeiro nascer do Sol. Devido a sua estreita associação com os jardins, o Valar Irmo é mais comumente referido como Lórien. O nome Lórien aparentemente contém o elemento Lor relacionado a sono e sonho. Seria o equivalente à Terra dos Sonhos. Lórien era o lugar mais bonito de Arda com salgueiros prateados, flores e lagos. Um desses lagos foi nomeado Lórelin, que era sombreado por árvores. Lórien também é associada a uma fonte ou nascente, cujas águas eram consumidas pelos Valar e outros habitantes de Arman. O texto aqui é um pouco ambíguo. No Valaquenta, depois de descrever o próprio lago, somos imediatamente informados. Das fontes de Irmo e Ester, todos aqueles que habitam em Valinor se refrescam. Não está totalmente claro o que são essas fontes. Presumivelmente, esta é uma referência às nascentes que alimentavam Lórelin. O nome Lórelin, sem dúvida, se refere ao fato de que este era o lugar onde Ester dormia. Mas a raiz élfica se relaciona com sonhos e sonhar, bem como simplesmente com o sono. O nome, portanto, também tem uma conexão com o marido de Ester, Lórelin, o mestre dos sonhos, em cujos jardins jazia. Lórelin era habitado por roxinóis cantores e muitos espíritos que serviam Irmo e Ester. Os Eldar, os Maiar e até mesmo os Valar visitavam os jardins de Lórelin para descansar e se refrescar com suas fontes. Tílion costumava sonhar nas lagoas de Ester, sob a luz prateada de Telperion, e Melian costumava cantar lá quando as luzes das duas árvores se misturavam. Antes de partir para a Terra-média, Melian também cuidava das árvores que floresciam ali. Depois de dar à luz Fëanor, Miriel se cansou de sua vida terrena. Ela se deitou para descansar em Lórelin e liberou seu Fëa. Seu corpo foi cuidado pelas donzelas de Ester, e Finwën esperou que ela despertasse por muitos anos. Eventualmente, ela se recusou a retornar, e a vigília para manter seu Roa não era mais necessária. Não temos nenhuma referência específica para delimitar a localização de Lórelin dentro de Valinor. No entanto, parece ter sido facilmente acessível pelos Valar e Eldar. E um comentário inconclusivo, uma referência a Tílion indo para lá por causa de seu amor pela luz prateada de Telperion, parece implicar que ficava perto das duas árvores. Essas dicas sugerem coletivamente que era nas partes orientais de Valinor, não muito longe de Valmara, mas nenhuma delas é definitiva. No Livro dos Contos Perdidos, parte 1, embora seja uma versão mais antiga das lendas, contém algumas descrições e detalhes que não apareceram posteriormente, mas são registros interessantes para imaginarmos Lórelin. Foi posta no sul, nos sopéis das montanhas de Valinor, nos confins do reino, mas os jardins circundavam-na maravilhosamente, serpeando até próximo dos pés de Silpion, cujo brilho os iluminava estranhamente. Eram cheios de labirintos e maranhas, pois Palórien dera a Lórien grande quantidade de teixos e cedros, e de pinheiros que exudavam olores soporíferos no ocaso, e essas árvores olhavam sobre lagos profundos. Larvas luminosas rastejavam pelas orlas, e Varda colocara estrelas em suas profundezas para deleite de Lórien, mas seus espíritos cantavam maravilhosamente nesses jardins, e o aroma das flores noturnas e as canções dos sonolentos roxinóis os enchiam de grande encanto. Lá também cresciam as papoulas, brilhando rubras no crepúsculo, e elas eram chamadas pelos deuses de Fumelar, as flores do sono, e Lórien muito as usava em seus encantamentos. No meio desses jardins, num círculo de ciprestes sombrios muito altos, ficava aquele fundo tonel, Cylindrim. Ali jazia num leito de pérolas, e sua superfície intacta era salpicada de cintilações prateadas, e as sombras das árvores se projetavam nele, e as montanhas de Valinor podiam ver suas faces refletidas ali. Lórien, fitando-o, via muitas visões de mistério cruzando a superfície, a qual ele jamais permitia que fosse agitada, exceto quando Silamo vinha, sem ruído, com um jarrão de prata para colher um sorvo de seu gélido líquido reluzente, e ia mansamente regar as raízes de Silpion antes que a árvore de ouro esquentasse. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal. Apesar de ser o local mais bonito de todos, infelizmente existe pouca coisa a ser dita sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço!